O grupo de trabalho que faz parte da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência foi instalado na LESC na manhã desta quarta-feira, dia 14 de junho, na Sala da Presidência. Participaram da reunião o presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, além dos deputados estaduais Camilo Martins, do Podemos, e Matheus Cadorim, do Novo, e Pepe Colasso, do PP, proponente do grupo. Para ele, é preciso entender as demandas de cada federação ligada ao assunto, para que o grupo possa encontrar diretrizes para melhorias na qualidade de vida das famílias que têm pessoas com transtorno do espectro autista. Qual é a nossa ideia? Criar leis com eficiência, leis que possam, de fato, tocar nas famílias, que tenham políticas eficientes de estados, políticas de governos, que atuem no auxílio e na inclusão dessas crianças, que depois vão virar adolescentes, adultos e idosos. Então, para ver como é complexo essa matéria. Fazem parte do grupo representantes da Federação Catarinense de Autismo, a Federação das APAES de Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Educação Especial, bem como Secretaria de Estado da Saúde, de Educação e de Assistência Social, além do Conselho Estadual de Educação e a Federação Catarinense dos Municípios. Uma das principais demandas apresentadas foi a necessidade da criação de um sistema de captação de dados detalhados com o número de pessoas autistas em Santa Catarina, bem como a unificação de estudos entre os órgãos participantes do grupo. O que nós mais conversamos foi de nós conseguirmos unificar um grupo de estudos dentro do que a gente já tem dentro do Estado de Santa Catarina, fazendo uma reorganização de serviços do que é contemplado a pessoa com autismo. Então, assim, dentro disso a gente vai buscando as necessidades e para a gente poder ampliar e, claro, sempre pensando lá na criança, na família que tem um diagnóstico de autismo. Além disso, também deverão ser publicados quatro livros sobre o tema. Um deles será composto por textos escritos por profissionais que palestraram no lançamento da Frente em 4 de abril. A realização de workshops regionais é outra iniciativa que será analisada pelo grupo.